Olá, eu sou Rafinha. Este é o Spexelo. Quero mostrar o Spexelo. Se você está buscando o que é o Spexelo, o Spexelo é muito melhor do que o meu Portunhol. Aqui temos o Spexelo. O Spexelo eu deixo o link, custa 37 dólares como Special Offer. O Spexelo é muito bom se você quiser fazer o texto do Spex. Eu vou fazer outra mostra. Vamos escutar. Escuchar. O meu português está muito engraçado. Vamos escutar. Luciano tem 8 anos e possui uma família que admira muito. Ele gosta de desenhar. É uma coisa que, se vocês já escutaram, o português do Spexelo eu encontro muito bom. Também temos outras vozes. Por exemplo, Bruna. Vamos escutar. Luciano tem 8 anos e possui uma família que admira muito. Ele gosta de desenhar. This is a preview. For full text, click generate voiceover. So, também temos as versões estándar. So, também temos as versões estándar, pero eu não penso que são muito boas. Estas vozes são mais robóticas. Luciano tem 8 anos e possui uma família que admira muito. Ele gosta de desenhar. Este é um preview. Nós já ouvimos. É muito mais robótica. As coisas boas que tem o Spexelo é que, se tu queres a versão Pro, a versão Pro, tu pode ter mais caracteres, mais letras, só mais palavras. Você tem um texto muito longo. Então, te vai ajudar para fazer um texto muito mais largo. Se você quer traduzir o Spexelo, o texto, vocês têm que comprar a versão Worldwide. E também me ajuda a importar o captions, o texto do YouTube. Também, se tu queres, pode fazer muitas novas campanhas e fazer tudo um pouquinho mais organizado. So, este é o Spexelo. Se tu queres também português de Portugal, mais português de Portugal. Tem outra versão. Vamos escutar. Luciano tem 8 anos e possui uma família que admira muito. Ele gosta de desenhar. So, são as diferenças. Eu, claro, não sou português do Brasil ou de Portugal, mas podemos escolher um pouquinho a diferença. Se você quer italiano, espanhol, alemão, francês, também é possível. Este foi o meu primeiro vídeo em português. Se é muito malo, é muito maluco, escreve em comentários. Se você quer conhecer um pouco mais de Spichilo, pode perguntar-me. Obrigado por ver este vídeo.